Olá, tudo bem com vocês? Angola Fashion Channel uma vez mais com muitas novidades e desta feita estamos em Talatona, no hotel Erivando. É verdade, a Lisete Pote que hoje comemora 19 anos de estilismo para um desfile solidário para ajudar a casalar Casa Santa Isabel do Grafanil. Como sempre, as novidades hão de vir, porque vocês vão constatar. Vamos lá? Tudo bem contigo? Olá! Como é que te chamas? Silvia Vitória. Silvia Vitória, é modelo há quanto tempo? Há 4 anos. 4 anos, como é que se sente? Muito bem, é uma honra desfile para dizer pontos. Sempre gostei das roupas dela e então é uma honra estar aqui. Gostou da ideia do desfile ser um desfile solidário e vai ser direcionado para ajudar uma casa, uma casa lar, nesse caso a Casa Santa Clara. O que tem a dizer em relação a isso? Gostei, porque agora as pessoas estão muito, são muito orgulhosas e com isso então ajuda, vai incentivar várias pessoas a terem a mesma atitude. E porque estamos no fim do ano, numa época solidária, não é? Toda ajuda é bem-vinda. Quem ajuda, ajudado é. Obrigado pela tua entrevista. Desejamos sucesso na sua carreira e dá um beijinho para os teus seguidores nas redes sociais. Beijinhos a todos. Beijinhos a todos. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só quem encontramos por aqui, a Mauesa. A Mauesa do que elas pensam? Tudo bem, Mauesa? Tudo. Bem disposta? Sempre. Sempre, olha só. Olha, vamos então saber o que a Mauesa pensa em relação a uma atividade de hoje. Onde a Lisete pode comemorar o 19º aniversário do estilismo. Ela que é colega e que vem também fazer parte dos filhos, não é? Exatamente. Olha, para mim é uma grande honra poder participar nesse desfile. Eu conheço a Lisete há muito tempo e sempre apreciei os trabalhos dela, a forma dela ser, a simplicidade, o carisma que ela tem com relação a tudo que ela faz e as pessoas que a rodeiam. Então, para mim é uma honra estar aqui e poder desfilar com os vestidos dela. Por acaso, um deles já é meu, o outro fica aqui. Já desfilou? É a primeira vez que vai entrar em palco para desfilar? Não, não é. Olha, não é a primeira vez. Eu acho que já não desfila há uns anos, mas não é nada que... Mas estás em forma ainda e tal? Sim, até mesmo que não. Desfilar é uma coisa rápida. Não tem essência nenhuma, é rápido isso. Bom, é isso. Assim, eu acho que as pessoas devem pensar também nos outros, não só no seu bolso, né? Porque às vezes tu podes ganhar dinheiro, mas o facto de ajudares alguém a poder tomar um pequeno almoço, almoçar, ter roupa, ter... E tudo o mais que as pessoas precisam é muito importante. Eu optei porque gostei da causa e a Lisete faz-nos sempre essas coisas maravilhosas. Então, acho que deviam fazer mais vezes. Olá! Olha só o que encontramos por aqui, a Florinda Miranda. É verdade, a polêmica Florinda Miranda. Olá, Florinda! Mas por que polêmica, me diz? Escolhem determinados assuntos e pedem para eu dar a minha opinião. Eu dou a minha opinião, mas eu não sei por que as pessoas acham aquilo polêmico. Mas a polêmica pode ser boa, a polêmica é no bom sentido. Epa, meu Deus, vou lhe calar então. Não, polêmica boa. Será que vai desfilar também? Claro, o que que achas? Que bom! Foi na Miranda em palco no desfile, maravilha! Vou sim. Então, o que tem a dizer em relação a este momento da tua colega Lisete Porto? Olha, eu acho que é de muita felicidade para ela e não sou a família dela também. E eu, como colega, estou muito feliz também por ela, porque eu sei que ela é uma mulher batalhadora. Por acaso, ela dedica-se muito ao trabalho. E eu só desejo felicidades a Lisete e tudo de bom, que continue, porque ela tem muito talento. Por acaso, ela parou por um tempo, mas estamos a incentivá-la para continuar. E eu aqui vim dar a minha força, né? Já que na juventude não consegui. Agora a quarentona de luxo, agora a quarentona de luxo vim desfilar. Pois é. E sabe o que eu mais gostei? Não. Gostei pelo fato do desfile de hoje. Ser um desfile solidário que vai estar dirigido à Casa Santa Clara do Grafanil. Muito bem. O que o que tem a dizer em relação a isso? Já estamos quase à quadra festiva, é uma época solidária. O que o que tem a dizer em relação a isso? Olha, eu apoio, mas dizer também que eu gostaria que não fosse só quase à quadra festiva. Poderia ser o ano todo. Eu também vou parabenizar a Lisete por esse gesto carinhoso. Porque nós sabemos que as nossas crianças, e não só mesmo idosos, também que vivem nos lares, estão a passar muitas dificuldades. Agora, então, nesse tempo de mão apertada, que é crise, não está a ser fácil. Então, nós estamos aqui também para ajudar. E gostaríamos que você, lá em casa, também desse seu contributo, mesmo aí sentado, a organizar as coisas e não vá para o lar. África, 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 África. Agora, a Fashion Channel, já estamos aqui. Olha só quem encontramos, a Elsa. Conhece a Elsa? Conhece, sim, senhora. Olá, Elsa. Olá, Léo. Tudo bem com você? Está tudo ótimo. Bem disposta, né? Sempre com um sorriso. É um prazer vê-la. Obrigada. Estava também. Elsa, hoje vens prestigiar a tua colega, não é? Num aniversário do estilismo Dar um grande abraço a Lisete 19 anos não é pouca coisa E acho que a Lisete é uma pessoa muito competente na sua área Um nome do estilismo angolano que vale a pena dar toda a força E reconhecer o trabalho dela 19 anos, é boa de ter Olha, eu acho que estas iniciativas devem acontecer sempre Nós estamos perto do Natal E nesta altura as pessoas ficam um bocado mais sensíveis Mas eu acho que nós devemos partilhar tudo Não apenas roupa, não apenas bens, materiais Mas se cada um de nós souber fazer alguma coisa Deve partilhar o conhecimento que tem Porque ajuda depois a gerar emprego Imagina só A Lisete é estilista Se ela conseguir dedicar algum tempo A ensinar uma menina a fazer uma bainha Essa menina pode ganhar dinheiro Então eu acho que este tipo de ações Deve acontecer durante o ano inteiro E devemos todos pensar O que é que nós podemos dar Não tenho um saco de arroz Mas eu tenho qualquer coisa para ensinar A Angola Fashion Channel Olha com quem estamos Estamos com a Treza É verdade Faltava a Treza Olá Trezinha, tudo bem? Obrigada Neste momento eu estou um pouco nervosa Primeira vez a desfilar Mas a expectativa é muito grande Viemos aqui dar apoio a nossa colega Lisete Espero que tudo corra bem Que ela não pare por aqui Eu digo por mim Sempre que ela precisar que eu venha dar uma força a ela Desfilando com os trajos dela Eu estou disponível E estou muito grata por ela ter me escolhido Nós estamos no mesmo navio Nesse navio todo mundo sai a ganhar É causa solidária Por isso é que nós também estamos aqui a desfilar E todas as pessoas que assistirem Ou que estiverem a nos ver nesse momento Que façam o mesmo Porque o pouco ajuda muita gente Para nós ajudar não precisa ter muito Só o nosso gesto já é muito Para quem não tem nada Angola Fashion Channel Olha só quem encontramos por aqui A Tia Dina Como é conhecida Olá Tia Dina Tudo bem contigo? Tudo bem Ótima Fantástica Depois de ter visto este desfile Estou ótima Inspiradíssima Angola Fashion Channel Tia Dina Como o nome diz Entendo muito de moda Estamos aqui para prestigiar Os 19 anos de estilismo Da Lisete Pot Como estilista E como amiga Acredito que é O desfile de hoje Correspondeu às suas expectativas? Sim É o estilo da Lisete Nós temos que respeitar Se respondeu ou não Isto também eu não iria responder Eu sei que é o trabalho dela É o estilo dela E como amiga E como colega de trabalho Eu estou aqui apenas para apoiar Portanto Ela inspira-se dessa forma Nós temos que respeitar Ela tem a clientela dela Portanto Ela vai de encontro Aquilo que a clientela dela gosta Claro que vimos maravilhas Vimos coisas muito bonitas E a Lisete Está de parabéns Vamos ver o meu país Deixa eu te mostrar o meu país Vimos ver o meu país Vimos ver o meu país Deixa eu te mostrar o meu país Afrika 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma